Sou estudante de agronomia e neste vídeo iremos abordar os conceitos de água infiltrada no solo. Utilizaremos a equação de Darcy, os conceitos de infiltração acumulada, taxa de infiltração, capacidade de infiltração, modelos matemáticos para a obtenção da infiltração e métodos empíricos para a obtenção da infiltração na água no solo. O permeâmetro de Darcy em um solo saturado com areia ou com argila, podemos observar que a vazão da água no solo é igual ao coeficiente de condutividade hidráulica do solo que multiplica a área da secção transversal por a variação da distância em que ocorre a carga d'água que divide a distância entre o meio poroso. Sendo assim, é possível determinar o coeficiente de condutividade hidráulica de cada solo por meio da seguinte equação, em que o coeficiente de condutividade do solo é igual ao seu coeficiente de impermeabilidade que multiplica a aceleração da gravidade por a densidade do fluido que divide a sua viscosidade. Podemos observar as zonas de distribuição da infiltração na água no solo, sendo estas zonas classificadas a zona de saturação, transição, transmissão, zona de umedecimento e a frente de umedecimento. Aqui podemos observar dois gráficos. O gráfico da infiltração acumulada, que representa a quantidade de água que pode ser infiltrada ao longo do tempo. E a velocidade da infiltração, que representa a derivada da infiltração acumulada, ou seja, é a velocidade com que a água pode escoar ao longo do tempo. Vejamos a equação de Kostiakov para a infiltração acumulada, sendo K e A coeficientes que variam de acordo com o tipo do solo. A derivada da infiltração acumulada nos dá a taxa de infiltração, e K e A, nesse caso, representam a infiltração inicial do solo. Aqui está o método dos mínimos quadrados para a obtenção desses valores, sendo a equação de Kostiakov muito utilizada para períodos curtos de tempo, havendo necessidade de fazer algumas adaptações, como o modelo de Kostiakov-Lius, que considera a velocidade de infiltração básica. Agora veremos os métodos empíricos para a determinação da infiltração da água no sol, sendo eles o método do simulador de chuvas, indicado para irrigação por aspersão, é um método caro e trabalhoso. E existe o método do infiltrômetro de anel, que é utilizado para irrigação por inundação. Existem outros métodos, como o método de entrada e saída de água no sulco, e o método do infiltrômetro de sulco.